Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 19 de abril Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque por ele temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Tendo ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos,